Muito obrigado a todos. Primeiramente eu queria fazer um agradecimento a todos que aqui vieram, prestigiar a mim, prestigiar a palestra, todo esse sistema de aprendizado que a CBKC está dando oportunidade para a gente. Obrigado, obrigado por tudo. Então, voltando novamente aquilo que a Clarice disse, para quem não me conhece, eu sou Henrique Graziano, eu crio a raça mastina politano há um tempinho já, não vou falar a quantidade de anos, senão o pessoal vai pensar que eu sou velho demais. Crio realmente já há algum tempo, já fui possuidor não só de cães da raça mastina politano, mas de uma infinidade de outras raças que eu convivi ao longo desse tempo também de criação, mas realmente a minha raça de coração é a raça mastina politano, que eu me identifico muito pela origem italiana, pela presença do sangue napolitano também. E é isso. Então, vamos dar andamento, início à palestra e depois nós vamos estar abertos para qualquer tipo de dúvida, esclarecimento melhor no final da mesa. Então, isso, voltando, é uma formação, é um programa de formação técnica da CBKC, da qual a gente agradece, eu em particular. Então, essa é o nosso logo de chamada para a palestra, ele brava o mastino napolitano e o palestrante sou eu, Henrique Graziano. Então, vamos começar a falar um pouquinho, inicialmente, sobre um pouco da história da raça. O mastino napolitano, ele é uma raça muito antiga, uma das mais antigas que nós temos notícia e conhecimento. Uns dizem dois mil anos, outros dizem três mil e duzentos anos de história, mas descendia do antigo cão do tipé, uns acho que é do assírio, mas o que se sabe realmente é que esse cão foram os cães que acompanharam as religiões romanas nos descobrimentos, nas invasões, participou no coliseu, um combate a leões, eram cães gladiadores e presença sempre junto aos exércitos. Mas o que nós vamos começar realmente a falar, que é uma coisa mais sabida e certa, é na pós-reconhecimento da raça, no moderno da raça mastino napolitano. Ela se deu da seguinte forma, no ano de 1946, aproximadamente, exatamente no dia 11 e 12 de outubro de 1946, houve a primeira grande exposição pós-guerra. Essa exposição ocorreu em Nápoles, na cidade de Nápoles, no Castelo de Louvo. E vieram árbitros do norte da Itália, árbitros da Europa, e nessa exposição haviam alguns cães que ainda não eram reconhecidos pela sinofilia moderna, é o que os cães, que os napolitanos chamavam de canepresa, canepresa, molossos, canicorso, mas principalmente canepresa. E eles eram vistos, assim, com uma certa desprezo pela parte da sinofilia oficial, pelos árbitros que estavam ali presentes, porque eram cães heterogêneos, eram cães que apresentavam pele um pouco solta na cabeça, um pouco ao redor do corpo, e muitos deles não gostaram daquilo que estavam vendo. Inclusive, um deles chegou a dizer uma frase que ficou muito marcada na raça, que falou, existe a raça, existe o cão, mas não existe a raça. Mas, dentro desses árbitros, desses sinófones, teve presente um árbitro chamado Piero Scanziani, que é esse senhor que está aqui. Ele era um grande sinófilo jornalista e era proprietário de uma editora. Ele é um franco suíço, ele era um italiano que morava na Suíça. E ele viu nesses cães, nesses sete cães que estavam presentes nessa exposição, uma certa semelhança com os cães do Império Romano, e se encantou pela raça, tentou, de todas as formas, divulgar e conseguir a oficialidade dessa raça na sinofilia italiana, na sinofilia oficial mundial. Coisa que, realmente, ele conseguiu, depois de muito trabalho, de muitas viagens, morava em Roma na época, ele morava no zoológico de Roma, e tinha o canil dele dentro do zoológico. Então, ele conseguiu, indo nessas viagens que nós estamos falando, na época de 1946, que não era fácil você fazer esse tipo de viagem, de deslocamento, mas ele conseguiu adquirir o mais importante dos cães, que era esse cão aqui da direita, chamava-se Gualione, que foi considerado o patriarca da raça, o cão que deu início, realmente, ao primeiro padrão, vamos assim dizer, ao tipo do macio napolitano moderno. Depois disso, começou a existir um grande interesse por parte de todos os criadores, novos apaixonados que começaram a querer conhecer e a criar essa raça. E, em 1949, a raça foi, como eu estava dizendo, reconhecida oficialmente, mas não mais como canepresa, como melhor conhecido na época da região vesuviana, do Vesúvio, onde a raça foi mantida, mas sim como mastino napolitano, que é o modo que nós conhecemos até hoje. Então, a raça se transformou de canepresa, que é o modo que, ainda hoje, muitos criadores italianos adenominam canepresa, para mastino napolitano. Então, de um grosso modo, essa é a história recente e moderna. E, depois, o Scansiani, vieram grandes outros criadores que, depois, com mais calma, se alguém quiser, eu posso passar, Mário Querti, Dom Paulino Scotti, Jaquetela, Francisco Marano, Della Montagna. Então, são uma infinidade de outros criadores. Então, passando agora, realmente, para o padrão moderno da raça. Então, vamos lá. Aparência geral. Grande, pesado, maciço, volumoso, onde o comprimento do tronco é maior em relação à altura. Eu vou destacar agora que toda a parte que estiver em negrito, escrito assim como pesado, volumoso, foram as últimas alterações que a FCI fez do padrão. E nós tivemos um padrão agora, assim como todos os padrões da FCI, eles estão sendo refeitos, revistos e atualizados. Então, essa palavra, por exemplo, pesado e volumoso, faz parte da nova colocação da FCI. Mas é essa a aparência geral do maci napolitano. Ele é um cão grande, ele é um cão pesado, maciço, volumoso. E um cão construído no retângulo. Ele é maior no comprimento do que a altura. Então, nos atendemos sempre a isso. Grande, pesado, maciço e volumoso. Grande, pesado, maciço e volumoso. Esse volumoso, nós não queremos um cão gordo, cheio de gordura. Nós queremos um cão pesado, volumoso, grande, de grandes volumes, nas três dimensões, mas em músculos. Um cão musculoso, apto a poder desenvolver o trabalho para o qual ele foi criado. Vamos falar das proporções importantes. Comprimento do tronco, 15% maior que a altura na cernelha. Você pode ver que esse 15% está também em negrito, porque na última revisão ele era 10% e se transformou em 15. Comprimento total da cabeça, 38% da altura na cernelha. Isso para dizer que nós queremos um cão com uma cabeça bem volumosa, uma cabeça imponente, que antigamente era 30%, também ele está em negrito, e agora passou para 38%. Relação, o cão e o focinho é de 2 para 1, ela manteve, isso é uma das grandes características da raça, esse relação 2 para 1, e nos atentemos sempre que essa relação tende a diminuir. Então, nos prestemos atenção para que a gente consiga manter sempre essa proporção, para dar uma relação de crânio e focinho forte, um focinho cheio, longo, pesado. Pescoço bastante curto e a circunferência do tórax bem ampla. Exatamente a circunferência do tórax ampla, para realmente caber toda essa parte dos órgãos internos e mostrar uma grande capacidade muscular. O pescoço é um canepês, é um pescoço curto, musculoso, e não é para ser longo, ele não é um cão que tem que ficar cheirando o chão, que ficar caçando, nada disso. Ele é um cão de músculo. Comportamento e temperamento. Firme, leal, inteligente, nobre e majestoso. Não é agressivo nem morde sem razão. Guardião da propriedade e seus moradores sempre vigilante. Aqui eu quero fazer um certo adendo. O padrão descreve bem. Firme, leal, inteligente, nobre e majestoso. Ele não é agressivo. Mas isso o que quer dizer? O marci napolitano, ele não é um cão que plate por qualquer coisa, em que ele faça uma guarda ostensiva, em que ele precise se mostrar agressivo. Ele é um cão que sabe da força, ele sabe da capacidade que ele tem de guarda. Ele geralmente, na propriedade dele, ele escolhe um local privilegiado de onde ele tem a visão plena e ampla de tudo. E ele guarda tudo. Ele não vai sair correndo para o portão, ficar latindo. Ele está lá. A gente diz assim, ele é um cão que se mostra, se impõe. Alguém pode entrar, mas com certeza essa pessoa não vai sair. Porque ele é realmente um guardião da propriedade, principalmente dos seus moradores. E eu costumo dizer o seguinte, o marci napolitano precisa de uma família, ele precisa de um dono. Porque o marci napolitano, ele é diferente de raças de guarda, em que eles guardam a propriedade, em que ele sai para tomar conta de um banco, junto com um policial. Não, essa não é a função do marci napolitano. O marci napolitano tem que ter uma família, tem que ter um dono, para que ele saiba que aquilo é a família dele. Ele vai guardar aquilo com a vida. Então, ele defende a propriedade e defende o proprietário, que, na verdade, por ele, é vista como uma parte dele. Ele não é um cão. Ele é o dono da pessoa e da propriedade. Então, ele vai guardar a propriedade e os proprietários com a vida dele. É uma colocação assim. E, principalmente, para os árbitros hoje, o que eu poderia dizer? Ele é um cão que, numa exposição, nós temos que ver que ele não é um cão apático. Ele não pode ser um cão apático, largado, um morto vivo. Não, você tem que ver. Ele tem que ter uma presença nobre, majestosa, de um cão que está prestando atenção e não um cão que esteja largado lá, que passe por desapercebido. Então, é isso que é um mesomorfo pesado que deve ser o mastino apolitano. Um cão grande, um cão longo, um cão de grandes volumes, com frente poderosa, ossos poderosa, a cabeça bem grande em relação ao corpo, 38%. Então, sempre a cabeça muito importante. Mas, é isso. Um cão, que a gente vai ver mais para lá para frente, de boas angulações, o que difere muito de vários outros molossos. E construindo nesse retângulo que vai dar depois a característica de movimentação que a raça exige. Cabeça. A cabeça é uma parte muito importante da raça. Curta e maciça, com crânio largo na altura dos árvores igomáticos, comprimento é mais ou menos em torno de 3,8 por 10, que são os 38% da altura da sermelha. Pele abundante, com rugas e dobras, as quais a mais típica e mais bem marcada vai desde o ângulo externo da pálpebra para baixo até o ângulo labial. E eixo superior, longitudinal do crânio, focinho e paralelo. Aqui estão algumas características muito importantes para a raça. Então, e o que descreve uma bela cabeça. São a proporção 2 para 1, 38% do tamanho dela em relação ao corpo que, logicamente, ninguém vai pegar uma régua e ficar medindo se o cachorro tem 15, 30, 35, 38, não. Mas a impressão que ela tem que ter é uma impressão grande. Ele tem que ser um cão que é um cão grande, pesado, volumoso, mas a cabeça tem que se destacar mesmo com toda essa monstruosidade do cachorro. Outra característica muito importante da raça em que hoje está sendo perdida seriam as linhas do crânio e focinho paralelas. Nós vamos ver mais para frente alguns desenhos, algumas coisas, mas esse paralelismo do crânio e focinho é uma marca essencial da raça que separa de algumas raças com irmãs parecidas, como, por exemplo, o canecorso, que é divergente. Mas vamos lá. E um outro adendo. Essa pele abundante com rugas e dobras é pele abundante com rugas e dobras, mas isso não quer dizer que ela tem que ser um monte, um aparado de ruga para tudo quanto é lado. Essa pele abundante com rugas e dobras, nós vamos ver mais na frente, ela tem que ter um desenho típico, rugas bem colocadas em locais certos. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, isso é uma cabeça ideal, de frente. Plano, crânio plano, não falamos ainda de colocação de olhos, nada, mas então seria plano, focinho bem poçante, as rugas, lateralmente, ele é isso daqui, dois para um, focinho, um terço do total do tamanho da cabeça. E aqui, a nível de comparativo, só, aqui nós temos um exemplar de um cão muito bem construído, nesse da parte de cima, onde, não sei se vai estar dando para perceber, mas a proporção de cabeça desse cão para esse cão é o que dá a diferença de um cão da cabeça de 30%, para que vocês tenham uma ideia, uma noção, para um cão de uma cabeça mais pesada, com relação a 38%, 40% de tamanho, que é o que todo criador e árbitro deve privilegiar. Então, o que é o paralelismo? Na verdade, o paralelismo são duas linhas imaginárias em que, uma que é fácil de ser vista, que ela é exatamente a continuidade da linha superior do focinho, que é essa linha de baixo aqui. A outra linha, a linha paralelista, ela não é do tanto do crânio, e sim de uma linha imaginária que ela vai do occipal até a junção do stop aqui em cima, na testa. Então, essa linha e essa, elas têm que ser paralelas, que é o ideal e é um dos fatores marcantes da raça. Uma cabeça convergente, o que ela é? Ela mantém essa linha do focinho paralela, reta, mas a linha do crânio, vocês podem ver que ela converge, por isso que é uma linha convergente, elas convertem para a linha do focinho. Então, essa é uma linha convergente que é uma característica do canicorso. Então, o canicorso puxa para esse tipo de cabeça e o marcinho apolitano é essa daqui. E essa cabeça de baixo é uma cabeça divergente, em que você tem a tampa do crânio reta e o focinho que ele é caído. Esse tipo de linha, são tipo sabújo, cães farejadores. Esse tipo de construção de cabeça é inadmissível na raça, realmente inadmissível. Numa cabeça convergente, muitas vezes, essa proporção de dois para um, muitas vezes, ela é um pouco mais curta. Quando o cão tende a ser um pouco mais curto, ele tende a essa convergência. Então, principalmente nós árbitros, vamos nos atentar que quando esse cão for, é uma falha, é um defeito. Mas é um defeito muito menos acentuado do que isso daqui. Isso é inadmissível para a raça. Essa divergência descaracteriza a raça e muda totalmente a expressão do animal. Vamos ainda, falando da cabeça, a cabeça, vocês podem ver que é uma coisa muito importante para a raça. Nós temos aqui esse ângulo, é um stop do mastinho, um stop bem marcado. Ele tem uma queda de 90%. Só que nós temos depois uma testa, ele não sobe reto a cabeça, não vem aqui, não vai se assemelhar a uma cabeça de São Bernardo, por exemplo. Ele tem uma testa e depois o tampo do crânio. Embora ele seja, ele é bem marcado aqui, ele tem depois essa suavidade aqui em cima. Esse seria um stop ideal. E aqui, a qualidade que nós vamos também falar mais para frente, mas para o problema de espaço dentro dos padrões, eu antecipei essa imagem para cá. Onde nós mostramos o que o padrão pede de dois cubos. A raça, a cabeça, nós temos dois cubos. O que seria esse cubo? Esse cubo seria nada mais do que a parte do crânio paralela, reta e nós temos as laterais que descem retas também. Nós não temos essa face lateral ovalada, redonda, uma cabeça redonda. Nós não temos isso. Ele desce reto e plano. E a mesma coisa acontecendo com o focinho. Por isso que nós dizemos que ela tem dois cubos, que são exatamente essas duas partes aqui, que numa vista frontal da raça, percebe-se claramente isso. então aqui os tipos de cabeça proporção um terço para dois terços que nós já falamos. Aqui nós podemos perceber um focinho um pouco menor do que esse, um focinho um pouco mais curto. Esse daqui um focinho um pouco mais longo. E esse daqui uma falta de profundidade de focinho em que ele deixa o cão com focinho apastorizado, vamos assim dizer, sem potência. Vamos para essas outras imagens, embora sejam expressões muito cotidianas da raça italiana aqui do nosso também do Brasil, isso daqui quando o crânio ele não é bem largo, quando ele falta um pouco, ele é um pouco mais estreito e ele não mantém aquele cubo, nós chamamos de cabeça de vaca. É uma cabeça que não está errada de curto, ele falta um pouco em largura. mas ele mantém o crânio, os olhos, tudo de um modo ideal. Então, nós chamamos disso. Aqui estaria essa cabeça de vaca com um pouquinho de stop e um pouquinho de menos. Isso daqui seriam as características desse tipo de cabeça. E aqui a cabeça redonda, onde eu disse lá atrás que ela não mantém essa verticalidade das linhas laterais do crânio. Vocês podem ver que ela arredonda. Então, fica uma cabeça ovalada e ficaria desse modo. Então, o que você pode perceber aqui é que você perde expressão. O que você teria que ter como isso daqui como um exemplo lateral perfeito e desejado, você começa a ter para isso. Então, você perde quando ele não é muito largo e quando ele é arredondado. Você perde para esse tipo. Muitas vezes é difícil de se perceber só olhando ele frontalmente, mas quando você pega também de lado, você acaba percebendo. Região crâniana. O crânio é largo, como já dito antes, plano, particularmente entre as orelhas. Ligeiramente convexa em sua parte interior, com devista de frente, arcadas gigomáticas muito pronunciadas, mas com múltiplos planos. Protuberância dos óculos frontais bem desenvolvidas, sulco frontal marcado e a crista occipital é apenas mente visível e o stop, como dito, bem definido. Aqui não temos nada que falar. O sulco frontal é visível, ele é marcado, o crânio tem que ser largo e plano, reto, na parte superior dele. Então, visto por cima pela região craniana, é isso que nós vemos. Visto por cima, é esse crânio quadrado, esse crânio do focinho aqui, em que as laterais, tanto do crânio quanto do focinho, são sempre paralelas. E aqui, quando eles são um pouco mais estreitos, quando eles não são quadrados e são, tendem mais por um paralelepípedo, vamos assim dizer. um focinho também não tão cheio. Aqui poderia ser um pouco mais largo para atingir esse lado. Região facial, trufa, situada no prolongamento do focinho, não deve ser proeminente acima da linha vertical dos lábios. Volumosas, com narinas grandes e bem abertas. A pigmentação é preta nos pretos, castanho para os cães de marrom e cinza escuro nas outras cores. Então, aqui, a gente vê bem isso. Ele tem que cair. O que isso quer dizer? Situada no prolongamento. Isso daqui, ele tem que descer reto. Essa linha aqui, está aqui a cana nasal, o focinho, a trufa, e ele desce reto. Desce reto numa queda junto com o lábio. Diferentemente desse problema, em que ele sai para fora, provavelmente, esse cão é um cão prognata e aqui também aumentou uma falta de mandíbula e quando o nariz vem exatamente para dentro. Teriam isso. Então, o correto é isso. 90 graus saindo, caindo reto. Fácil de ser visto em todos os cães. Vamos agora falar sobre o focinho. Bem largo e profundo. A largura deve se igualar ao seu comprimento. Exatamente. Ele deve se igualar ao comprimento, ele deve ser quadrado. Se a gente quer que um focinho quadrado, ele tem que ser de coisa, ele tem que ser de lado de comprimento. E deve ser um terço do tamanho total da cabeça, atingida pela proporção de um terço do total da cabeça. A profundidade é aproximadamente o dobro do seu comprimento. As faces laterais entre si, vistas, são paralelas que formam um quadrado, que é aquilo que nós já falamos. É isso daqui. Ele tem que vir reto, ele tem que vir reto e ser de um terço do tamanho total da cabeça. Diferentemente disso daqui, que são cães que tendem a puxar para o focinho, que as faces laterais convergem para o focinho. É normal em alguns outros molossos, mas não é desejado numa cinapolitana. Lábios. Lábios. Carnudos, espessos e abundantes. Listo de frente forma um V invertido no seu ponto de encontro. A linha inferior do focinho é encoberta pelo lábio superior. E a parte mais baixa é a comissura labial com visíveis membranas mucosas situadas na vertical do ângulo do olho. Aqui, o que eu vou poder dizer? Isso é claro e é fácil. A única coisa aqui, o que ele diz como um V invertido é isso daqui. Dessa parte aqui, ele vem aqui e forma esse V, que é um V típico e característico também da cabeça e da raça. Não pode ser isso daqui, que é um U, que seria um U, que isso daqui é uma característica também da raça canicoso. E vou atentar hoje alguns criadores e principalmente aos árabes que comecem a se atentar e punir. O que está acontecendo que hoje em dia começou a aparecer muito pelo excesso de pele essas duas laterais que deveriam formar o V invertido estão formando um I, que seria o quê? A aproximação desses dois, dessas duas partes do lábio. Elas se encontrariam aqui no meio. Que isso se dá por quê? Porque ela está se dando pelo excesso de pele e pela característica da pele flácida. Porque o padrão, é claro, ele diz, embora os lábios tenham que ser carnudos, espessos, ele tem que ser carnudo. E se ele não for carnudo, ele for mole, essa pele vai ficar bamba. Então ele vai juntar, ele vai, em vez de ficar isso daqui, ele vai ficar isso daqui. Pelo excesso de pele. Então, errado e deve ser penalizado pelos árbitros e eliminado de criação por nós criadores. Maxilares. Poderosos com fortes ossos e arcos dentários que se unem perfeitamente. Mandíbula deve ser bem desenvolvida na sua largura. Essa mandíbula bem desenvolvida na sua largura é exatamente para poder dar aquele ar quadrado que nós queremos, essa formação quadrada de cubo dele. Poderosos e fortes. Então, aqui no próximo, isso, dentes. Brancos, bem desenvolvidos, regularmente alinhados e numeramente completos. Mordedura em tesoura ou torquês. E a tesoura invertida tolerada. Aqui uma pequena ressalva que é simples, ele pode ser tesoura torquês e aceitável a tesoura invertida. Essa tesoura invertida realmente a tesoura invertida não é um prognatismo acentuado e nós percebemos realmente já na expressão do cão. Eu falo quanto ainda dessa tesoura? É aquilo que diz a descrição, eles têm que tocar a parte interna de um contra o outro e não alterar a expressão da raça. E nós percebemos naquela parte da trunfa e quando ele começa a sair. Então, a gente vê que foi demais. E uma outra coisa que aqui seriam para os criadores brancos e bem desenvolvidos. Vamos nos atentar muito a essa característica que hoje a raça está tendo problemas muito, não de falta numérica, mas de dentes cada vez menores. Isso, no meu modo de ver, eu como criador, eu acredito isso ao excesso de consaguridade que a raça está tendo. Pai com filho, sobrinho, neto, isso está fazendo com que a raça venha a perder em vigor. E uma das partes em que nós sentimos muito isso é nessa perda do tamanho dos dentes. Então, nos atentar a isso, criadores, principalmente. Vamos dar o devido valor a isso. Olhos, bem distanciados um do outro em uma linha frontal nivelada, mais para redondos, mas nunca proeminentes ou muito profundo. A cor da íris é mais escura que a cor da pelagem, exceto em cores diluídas, que geralmente é mais clara. Nunca poderão ser mais claros nem em tons diluídos. As pregas dos olhos não devem jamais afetar sua funcionalidade. Está em negrito, isso foi uma coisa que a FCI colocou agora, exatamente para buscar uma qualidade de vida melhor para os animais. Hoje, a FCI faz questão e prega muito pela saúde dos animais, pelo bem-estar dos animais. E uma das coisas importantes é exatamente isso. Esse excesso de pele está prejudicando demais a raça. Então, o que seria? Nós teríamos isso, exatamente, olhos frontais, que isso daqui seriam aproximadamente, praticamente, olhos de bulldog, olhos bem redondos e frontais, que não é o ideal da raça. O ideal da raça, nós temos olhos subfrontais, tendendo para o redondo, mas não arredondados nem esburralhados. É isso daqui que é o ideal da raça. E aqui, isso não existe na raça, mas eu coloquei simplesmente a nível de destrução, quando os olhos são realmente muito puxados, mas realmente isso não existe na raça, graças a Deus. Então, nos atentarmos a isso e vou enfatizar novamente, muito cuidado com o excesso de pele para os olhos, que não encubram os olhos. E para os árbitros, de um modo geral, o macio napolitano tem que ter o olho aparente, nós não podemos ter, que nem hoje é normal na raça, cães que nós praticamente não enxergamos o globo ocular, que nós não enxergamos os olhos. Tem que enxergar, nós temos que ver os olhos dos cães. orelhas pequenas em relação ao tamanho do cão, triangular, inseridas acima do ar desigomático e agora, seguindo as normas da FCI, as orelhas são naturais. Então, aqui, nada mais a ser dito, comentado, são orelhas triangulares, não grandes em relação ao tamanho do cão, cortadas e colocadas ao lado da face lateral da cabeça, desse modo que estão aqui, tranquilamente. Pescoço, o perfil superior é geralmente convexo, mais para curto que nem foi dito anteriormente. Cônico e bem musculoso, tem que ser um pescoço bem musculoso, porque é uma cabeça que pesa, que tem de tamanho 40% do tamanho da sermelha, é uma cabeça pesada e se nós não tivermos um pescoço musculoso, ele não vai conseguir aumentar essa cabeça. E a parte inferior do pescoço é recoberta por uma boa quantidade de pele solta, que forma uma dupla barbela bem dividida, mas não exagerada. Então, daqui para frente, nós vamos começar a ver que o padrão vai começar a falar muito em exagero de pele, em qualidade de pele e não exagerada e também em musculoso, em músculo. Começa no nível das bocheças da mandíbula e não chega ao meio do pescoço. Então, isso para quê? Para deixar claro que ela não tem que ser um exagero. Nós não temos que ver um cão andando e aquela coisa que vem para tudo quanto é lado. O exagero na raça é prejudicial em tudo. O que ela tem que ser em exagero é em músculo e em potência é nisso e não em pele. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui um cão ideal, assim, a nível de pele. Você pode ver que ele não tem uma quantidade grande e você olha e vê os olhos do animal. No corpo, nós ainda não chegamos, mas eu já vou me antecipar um pouquinho porque a foto é bem sugestiva. Nós não temos qualquer quantidade de pele sobrada em tudo quanto é canto. Colocada aqui no posterior, no excesso na pele. Não. Você pode ver, a pele tem que ser justa e colocada. Ela tem que ser mole, abundante. Então, se você pegar, você levanta, você vê e ela tem que estar lá. Ela tem uma função que é proteger os órgãos internos de uma eventualidade de uma briga que eram cães de arena. Então, essa é a função da pele. Se você tem ela a mais, ela só vai atrapalhar. E, aproveitando essa foto da cabeça, eu vou tentar descrever um pouco o que eu falei para vocês atrás de um desenho correto de ruga. Então, nós temos algumas rugas muito importantes na raça, que é essa ruga que vem aqui do canto externo, do canto interno do olho, ela faz, passa por cima do olho e desce para cá. E junta-se com uma outra ruga que sai do canto externo e desce. O italiano, como é um poeta, um romântico nato, ele diz que são duas rugas que formam arcos romanos. Então, é isso. Essa pele, ela tem que ser grossa, firme, grossa, firme, abundante, espessa, ela não tem que ser laça, ela não tem que ser fraca, caída. E temos aqui as rugas que vão aqui acima do focinho, que nós temos três rugas que marcam o focinho. E depois o desenho de ruga aqui de cima, a cabeça da peça do animal. Então, isso é um desenho de ruga, isso é uma expressão de uma cinna politana. Você pode ter um pouco a menos, que é totalmente aceitável e também desejada, sem problema algum, ela tem que ter somente essas marcações de ruga e ter essa ruga. Agora, muito mais em excesso disso, é errado. É errado. até aqui nós temos aqui o que nós chamamos de pele em excesso, em que você não tem nada. Você não vê uma descrição de ruga, de pele, você não vê, é um saco de pele. Você não vê superiormente aqui em cima da testa, você não vê o desenho característico, você não vê aquela ruga descendo de cima. Aqui, você vê um V invertido, aqui, por exemplo, aquilo que eu estava dizendo, puxando o jacuí, em que a junção dos lábios, que já é o sinal totalmente do excesso, você vê, não forma, você não tem característica, você não tem expressão rástica. isso é uma expressão de macio napolitano, olhando a cabeça, e isso é um animal em sofrimento que a gente hoje está tentando sair fora. Está errado. Vamos lá, comprimento. O comprimento do tronco cede em 15% a altura da sermelha. A linha superior do dorso é rectilínea. Cernelha, larga, lomba e não muito proeminente. Dorso largo e de comprimento em torno de um terço da altura na sermelha. A região lombar deve unir-se harmoniosamente ao dorso, com musculatura bem desenvolvida e largura. Aqui, o que eu quero também mencionar? Comprimento do tronco cede em 15%. Na verdade, hoje, esse número de 15% já é até um pouco maior do que isso. Agora, vamos nos atentar que nós estamos tendo cães hoje que ultrapassaram em muito uns 20%. Cães que estão muito além disso. Isso vai nos trazer um problema de movimentação e de uma linha superior não firme. Então, nos atentarmos um pouco isso. De 15%, 18%, eu acho que tranquilo é o que é a realidade hoje. Até mesmo porque nós pedimos uma movimentação felina dos grandes felinos e é uma das características dos grandes felinos desse comprimento do tronco. Mas esse comprimento ele vai estar associado a uma dorsal bem forte, bem musculosa e retilínea. E a outra questão aqui, essa linha superior do dorso ela é retilínea, mas ela é retilínea e paralela ao solo. Não é como alguns criadores pensam e já disseram e quiseram impor à raça que essa linha é retilínea e ascendente à garupa. Não. Ela é retilínea e paralela ao solo. Essa cernelha alonga tudo. É muito importante para que nós tenhamos uma propulsão, uma largura de... Desculpa, aqui na... Não, isso aqui é da garupa. Então, vamos lá. Nós estamos aqui na cernelha. Meu Deus do céu. Só um segundo. Tá. Então, aqui, o que seria? Uma linha superior retilínea, a linha inferior acompanha, embora não tenhamos ainda comentado, um bom peito, um antepeito desenvolvido, aprumos retos, boa angulação de posterior, calda muito bem colocada. Essa cabeça poderia ser um pouco mais pronunciada, mas é uma fêmea. Então, uma fêmea, nós até, nós criadores, deixamos que ela não tenha uma cabeça próxima aos 38%, 40%, que nem nós gostamos. Mas, no macho, a gente realmente gosta que seja uma cabeça bem imponente. Então, para uma fêmea, estaria tranquilo. Garupa, larga forte e bem musculosa. Bem musculosa. As ancas são proeminentes a ponto de alcançar a linha superior do longo. Então, isso daqui, nada assim de... de... de excepcional, só deixando bem clara que a garupa, ela tem que ser larga, que isso daqui vai nos dar uma propulsão muito forte, que é o que nós precisamos para a raça, um posterior largo, sabe? Largo. E aqui em cima, algum tipo de... da linha superior que nós dissemos numa página anterior, que seria essa linha superior ascendente, essa linha superior ascendente que está errada. Geralmente, quando acontece esse tipo de problema, nós temos um cão que tem falta de angulação do posterior, aqui, não sei se dá pelo desenho ver, mas ao vivo no cão é fácil de ser constatado. Geralmente, esse problema vem junto com esse outro. Esse daqui seria um cão selado que também não é o ideal, não é o ideal, não é o correto. Nós não temos muito desse problema na raça ainda, graças a Deus, mas vamos ficar atentos e espertos com isso, porque se nós tivermos um alongamento muito maior da linha de dorso, talvez essa linha superior não for musculosa, nós vamos começar a ter esse tipo de problema. Aqui, o problema que é mais comum na raça, que é essa cifose, que se assemelha um pouco a um camelo, vamos assim dizer. É um pouco mais comum na raça, mas não é o ideal também. São os que podem perder essa linha de dorso. Lembrando que o certo é o dorso retilíneo, que nós vamos ver inclusive mais para frente novamente. Peito, largo e amplo com músculos perotorais bem desenvolvido. A caixa toráxica é grande, a ponta do externo está situada no nível da articulação escapulomeral. Então, aqui, novamente, sempre falando em músculo, caixa toráxica grande, é para mostrar que ele tem que ser um cão volumoso, ele tem que ser um cão largo, maciço e pesado, que nem dito na aparência no primeiro vídeo, na primeira tela. É isso daqui. E sempre lembrando, largo, amplo e com músculo, gente, ele tem que ser musculoso, ele não tem que ser gordura. Calda, larga e espessa em sua raiz, forte e afinando ligeiramente até a ponta. Comprimento, alcança a articulação do jarrete. Em repouso, é portada pendente curvada, em forma de sabre, em ação erguida horizontalmente ou ligeiramente mais alta que a linha do dorso. Aqui também não temos muito o que dizer, simplesmente que ela tem que ser larga, uma base bem larga. Nós temos determinadas linhas de sangue que possuem caudas mais estreitas, mais finas. Então, lembrando que a cauda é a continuação do esqueleto do animal. Então, se nós tivermos uma cauda larga, isso significa que todo aparato esquelético do cachorro é largo e potente, em que ele é forte por si só e não através de gordura. Comprimento, hoje, com a proibição do corte, ele alcança a articulação do jarrete. Hoje, acabou-se aquele de um terço, um quarto do comprimento que era cortado antigamente. Anteriores, não temos muito a falar. Do solo até a ponta do corpo velho, visto de perfil pela função, verticais, com uma forte estrutura orça em proporção ao tamanho do pão. Então, na verdade, é isso daqui. É o que todo mundo sabe, o que é que é praticamente o normal em quase todas as raças. Nada de estreito, nada de afrancesado, nada de mantino, nada de perna em X, nada em arco. Ah, mas o macinapolitano tem a patinha que abre para... Não, está errado. Não, mas o macinapolitano pode. Não, não pode. Ele tem que ser correto, ele é reto, ele é largo e, principalmente, com ossatura brossa. O macinapolitano, entre todas as raças caninas, ela é a mais ossuda. Nós temos que ver esse aparato esquelético ósseo presente nos animais. seja ele na cabeça, seja ele nos membros, seja ele num volume como um todo. Ele é um cão volumoso, correto e de estrutura óssea pesada. Mesmo em comparação com o cão alto, que nós temos falamos, nós vamos falar num cão de aproximadamente 70 centímetros em média. Então, é um cão alto. Mas, mesmo com esses 70 centímetros, ele tem que aparentar uma assatura grande e pesada. Eu vou voltar aqui, eu só esqueci de falar uma coisa, eu vou falar mais lá na frente novamente, mas aqui já cabe. Estamos tendo um pequeno problema hoje na raça, que é cães com os membros um pouco curtos. Com membros um pouco curtos. Mas eu vou falar lá na frente, lá mais pra frente. Então, ombros longos e bem voltados para trás, com músculos bem desenvolvidos, longos e definidos. Então, essa foi a colocação que a Tain Negrito, que a FCI colocou tirando todos aqueles milhares de percentual que tinha na raça macinapolitano. Mas esse longos e bem voltados para trás, ele quer dizer que nós temos que ter uma boa colocação de ombro, de peito e antepeito, para que nós consigamos ter um alcance na movimentação. Então, esse longo bem voltado para trás, é que nós saíamos fora, por exemplo, de uma frente de terra que movimenta rapidinho, por um macinapolitano, que tem que ter um alcance para frente, buscando a movimentação felina. Braços, bem angulados, com os ombros e músculos bem desenvolvidos. Colovelos devem ser separados, logicamente, ao plano médio do corpo, paralelos ao plano médio do corpo e nunca virarem nem para dentro nem para fora. Tente ao corpo para que ele tenha uma movimentação forte e segura. Então, aqui que eu ia dizer daquela outra parte. Então, vamos lá. Os antebraços, comprimento, ele é aproximadamente o mesmo do braço, colocados em uma perfeita posição vertical, de forte estrutura óssea, com músculos bem desenvolvidos e secos. Cargos, largos e secos, sem nódulos, continuando na mesma vertical do antebraço. Então, vocês podem ver que aqui nós estamos falando sempre estrutura óssea pesada, músculos desenvolvidos e secos, secos, largos, isso dando sempre a impressão de uma grande capacidade óssea e limpa, seca. Nós não temos que ser um saco de gordura e de pele. E, principalmente, agora no antebraço o que eu queria dizer. Aqui está um pão normal, linha superior rectilínea, paralela ao solo, linha inferior seguindo o mesmo estilo, uma forte ossatura, tamanho de perna, isso que é, os antebraços de bom tamanho. Nós temos que fugir hoje desse tipo de cão que está cada vez mais comum na raça, que é o que nós, criadores, chamamos de cães zácaros. Zácaros é uma linha de sangue existente na Itália no passado em que eram de grande qualidade. Todo mundo buscava esse tipo de qualidade, mas em um ou outro exemplar para dar qualidade física, de correção, de posterior, só que hoje virou normal. Todo mundo sabe que patas curtas, antebraço curto, não trabalha. Então, o macio napolitano tem que ter perna. Nós temos que ser volumoso, nós temos que dar essa impressão de grande, de maçudo e de potente. Tem que ter, mas nós temos que ter perna. porque se nós não tivermos pernas, nós não vamos também conseguir movimentar do modo correto. Aqui seria exatamente o contrário do ideal, o contrário disso. Perna em excesso, falta de uma profundidade de torcas e de peito de tudo. Seria exatamente o contrário. Pouco temos disso hoje na raça, pouco temos disso, mas também não é o correto. geralmente o que pode acontecer nesse caso quando o cão é um pouco jovem em que ele cresce muito rápido até os 11 meses e não consegue ter aquele preenchimento que a raça se dá ao redor dos 2, 3 anos. Mas num cão adulto e formado isso não é requerido, não é o desejado. E aqui novamente pata curta, vamos saber que isso daqui pode ser importante para um criador para trazer qualidades, mas isso não é o ideal de raça, não é o ideal de exposição. Metacarpos na continuação da linha vertical do antebraço, moderadamente angulado e longo. Isso daqui está também em negrito, foi realmente mudado, porque a EFCI mudou e tirou muito dos ângulos, 75 graus, e na verdade esse daqui novamente sendo um cão ideal, ele tem os metacarpos ligeiramente, moderadamente, cedidos, ele não é isso daqui, ele não tem que ser um abumo totalmente reto, ele não é um bobberman, ele é um molosso, mas ele também não deve ser um cão totalmente achinelado, ah, é macio napolitano, pode, não, não pode não, ele tem que ser um pouco, ele tem que ser em torno de 75 graus, isso daqui está muito além do desejado, isso é um problema, geralmente esse tipo de cão vai causar um problema de frente no animal e levar essa linha superior também para um lado não desejado, porque ele vai estar caindo, então, ele vai parecer uma linha ascendente, essa aqui não seria uma linha ascendente, esse daqui seria um problema de uma caída da frente, tá? Patas, redondas, largas, dedos bem arqueados e bem unidos, almofadas, magras, duras e bem pigmentadas, unhas fortes, curvadas e de cor escura, aqui nada a dizer, nós não somos pé de gato, nós somos fechados para o pé de gato e não para o pé de lebre, nós somos isso daqui fechados, isso é realmente muito desejado na raça, é o certo e vamos nos atentar simplesmente para uma coisa que vem me preocupando um pouquinho hoje, é com cor escura da unha, isso daqui é um fator rássico, que hoje nós praticamente perdemos, então, vamos privilegiar umas unhas escuras, pigmentação escura de pelagem, trufa, tudo, hoje nossas unhas viraram todas brancas, então, vamos tentar resgatar um pouco da unha escura, a unha escura quer dizer pigmentação escura e isso é saúde para a pele, saúde para tudo, é um animal muito mais rústico e saudável. Posterior, assim como como os anteriores, não temos muita coisa a dizer, devem ser poderosos e fortes em proporção ao tamanho do cão, capazes de assegurar a propulsão desejada no movimento. Isso daqui, nada de estreito, nada de jarrete de vaca, nada de enharco voltando para dentro, nada, nada daquele excessivamente aberto, é exatamente isso, descendo paralelo, larga, forte, principalmente musculoso, senão nós não vamos conseguir ter o deslanche que a raça, a propulsão que a raça precisa. Joelhos, angulação fêmurotibial em torno de 110 a 115, articulação tíbio-tarsiana a forma 1 de 140 a 145. Isso para dizer que nós somos um cão que tem angulação, nós não somos um cão com falta de angulação de posterior. Exatamente o que está querendo dizer aqui. Metatarsos, fortes e magnos de forma quase cilíndrica, perfeitamente retos e paralelos e baixos. Patas posteriores, menores que as anteriores, como em todas as raças, redondas, com dedos bem unidos, almofadas secas, duras e pigmentadas, unhas fortes, curvadas e cores escuras. A mesma coisa que foi dita nas anteriores. Movimentação. Aqui constitui uma característica típica da raça. A passo, a movimentação é do tipo felina, com passadas de leão, lenta, assemelha-se ao dos ursos. Então, por que nós conseguimos essa movimentação leonina? Então, essa movimentação leonina dos grandes felinos, ela é conseguida, ela é adquirida por causa do tipo de construção que é o macinapolitano. Ele é um cão construído no retângulo, ele é longo, ele é de 15% para 20%, ele tem uma frente longa, então, isso vai causar um belo alcance de frente e a proporção. Essa movimentação felina, ela não é conseguida se nós não tivermos uma boa musculatura, porque nós não vamos conseguir ter uma propulsão do posterior. E ela é lenta e assemelha-se ao urso, porque ele, no passo, ele anda devagar e pelo esse comprimento, ele meio que ginga. Então, o trote é caracterizado por uma forte propulsão dos posteriores e um bom alcance do anterior, aquilo que nós falamos. O cão raramente galopa, normalmente ele trota e anda a passo. E o passo de camelo é tolerado. Então, aqui, dando sempre a movimentação, que é uma característica, não vamos exigir que o cão tem, assim, vamos agora falando para os handers, mas se napolitano, ele é um cão de uma cabeça pesada, de uma movimentação ionina, então, quando estiverem apresentando o cão, não levantem a cabeça do cachorro, porque se vocês levantarem a cabeça do cachorro, ele vai mudar o equilíbrio e não vai conseguir ter um alcance grande e correto do anterior. Então, você vai estar mudando a característica. Ele anda, realmente, com a cabeça ao nível do dorso, ele anda desse modo, ele não anda com a cabeça levantada. Então, é isso. Pele, grossa, abundante e solta sobre todo o corpo, particularmente na cabeça, onde formam numerosas pregas e rugas, e na parte inferior do pescoço, onde forma uma dupla barbela. Foi aquilo que nós já comentamos atrás, nunca tão abundante que possa interferir na saúde e bem-estar do animal. Então, voltando novamente, em negrito, que não fui eu que cuide o negrito, foi a FCI, não interfira na saúde e bem-estar do animal e também da funcionalidade. Se você tiver muito, ele vai acabar não enxergando, vai estar cobrindo o globo ocular. Então, isso daqui é um cão com pouca pele, e isso daqui é um cão com pele em excesso, que é aquilo que nós mostramos na foto, em que mostre o não ideal. pelo curto, denso e brilhante, no mesmo comprimento sobre o corpo todo, uniformemente curto e de comprimento máximo de um centímetro e meio, e não deve mostrar nenhum traço de franja. Aqui somente nos atentaram que existem algumas linhas de sangue que tem esse pelo, que é vítreo, brilhante, que os italianos dizem, não curto, mas é mais longo. Isso mostra que atrás foi colocado alguma outra raça. Então, ele não tem esse pelo curto, ele tem o pelo longo. Então, não é o ideal e penalizar do modo que tem que ser. Cores. Então, as cores preferidas são cinza, cinza-chumbo, preto, assim como o mogno, fulvo, fulvo vermelhado, permitido pequenas manchas no peito ou na ponta dos dedos. Todas essas cores podem ser tigradas, castanhos, castanhos de cinã, Isabela, são tolerados. Aqui, na verdade, é fácil. Na verdade, são quatro cores. Nós temos aqui o fulvo, nós temos o mogno, o preto e o cinza, que eu acabei não conseguindo na mesma foto, ficou feia, mas seriam essas três cores e mais o cinza. E com as tonalidades diferentes. Na verdade, cinza, cinza-chumbo, cinza mais claro, é o cinza. Fulvo, fulvo claro, fulvo avermelhado, Isabela, Isabela também é um fulvo claro. São essas as quatro cores, para não termos, assim, confundir. Atentos ao quê? Todas as cores, aqui, pequenas, pequenas manchas brancas no peito e na ponta dos dedos. Isso daqui, uma mancha um pouco maior do que essa, aqui está realmente bem pequena, essa daqui quase nada. O branco é pouco. Altura na cernelha, 65 para 70 para macho, 60 para 68 as fêmeas. O peso entre 60 e 70 fêmeas, 50 e 60. É o básico, que é o que sempre foi, dizendo que não é que esse peso do macho e dos pesos, a raça supera esse peso, embora isso daqui foi uma colocação da FCI, eu não penalizo o cão que pesa mais do que isso, porque quase todos os cães pesam mais do que isso. Quase toda, a raça em si pesa mais do que isso. Mas a FCI colocou para dizer que, na verdade, o importante na busca dos criadores não deve ser o peso, nós não queremos buscar peso simplesmente em si, mas a harmonia como um todo. Ele tem que ter volume, ele tem que ser isso, ele pode ser grande, mas ele tem que manter uma harmonia entre ele. Falta, qualquer desvio do externo desse paradrão deve ser considerado como falta, penalizado na exata proporção de sua gravidade. Isso é comum em todas as raças. Aqui, faltas, são faltas graves, prognatismo inferior pronunciado, calda portada muito alta, que é a calda alegre, e tamanho acima ou abaixo do permitido. Esse prognatismo inferior pronunciado, ele é simples de ser visto e de ser notado. Se quando você olha a expressão da raça, você não vê aquele lábio que cai reto, ou que ele tem para frente, isso é um pronunciamento, é um prognatismo pronunciado. Ele mudou a expressão rássica, a partir do momento que ele muda a expressão rássica, ele já ficou no pronunciado. É a calda portada muito alegre. Realmente, não é fácil, isso é difícil de ver na raça, mas é uma falta grave. E aqui, as desqualificantes. Agressividade, timidez excessiva, que está em todas as outras raças. Todo cão que apresentar qualquer sinal de anomalia física ou de comportamento deve ser desqualificado, que também acontece em todas, acentuada a convergência ou divergência dos êmulos do crânio. Aquilo que nós falamos lá atrás seria o paralelismo dos cães. Então, quando eles são acentuadamente convergentes ou divergentes, eles são desqualificados. E isso, por que ela está aqui? Ela está aqui para enfatizar que a raça tem que ser paralela. O paralelismo na raça é uma das das qualidades rássicas exigidas na raça. Linha superior do focinho, pôrpava, convexo ou aquilina, seria o naís romano. Total despigmentação da trufa, prognatismo superior, esse já é mais difícil, entrópio e trópium, óleos azuis, óleos porcelanados, total despigmentação de ambas as rimas palpebrais, extradivismo lateral, ausência de ruga, dobras ou barbelas, ausência de cauda, seja congênita ou artificial, e extensas manchas brancas na cabeça. Então, aqui, vamos falar sobre algumas coisas. Entrópio, entrópio, prognatismo e os óleos azuis foram colocados agora recentemente pela FCI. O entrópio, entrópio, buscando uma melhor qualidade de vida para o animal e saúde. Então, nos atentarmos a isso. vamos tirar a pele dos cães, sabe? Vamos tirar essa quantidade de pele, que um dos problemas que levam a isso é a quantidade de pele. No meu modo de ver, eu como criador, acho que isso também é causado por uma falta de testa, que seria a fronte, para os italianos entenderem, que leva para isso, que ele não teria onde acomodar essa pele e acabaria causando o entrópio. E aqui atrás, extensas manchas brancas e manchas brancas na cabeça. Aqui, deixando bem claro, mancha branca na cabeça desqualificada. Não interessa quanto de tamanho. Extensas manchas brancas. Essas extensas manchas brancas são aquelas extensas manchas brancas ditas no padrão. Então, no peito e nos dedos não podem ultrapassar para aquilo. Qualquer outra mancha branca no corpo que não precisa ser extensa, se tivermos uma pequena mancha branca no dorso, tudo, é motivo já de desqualificação. Essas extensas manchas brancas são já permitidas, que são no peito. Então, não adianta no dedo, podemos ter as manchas, mas não adianta ela chegar até o carbo, até o metacarto lá em cima. Ah, é meinha. Não, está errado. É só lá embaixo nos dedinhos, realmente, é na patinha. Então, nota, os machos devem apresentar os dois testículos da parede anormal, o pendicito acomodado na bolsa escrotal e somente os cães clinicamente e funcionalmente saudáveis e com formação típica deveriam ser usados na reprodução. Isso não sou eu que estou colocando. É a FCI, é o padrão rássico. E as últimas modificações, que nem eu comentei com vocês no início, elas estão todas em negritos. Então, pessoal, é isso. Eu tentei correr para nós não passarmos o tempo. Eu vou dar voz agora para a Clarice, que ela vai tomar e esclarecer tudo. Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço a presença, agradeço e espero que nós, criadores, venhamos a criar cada vez melhor essa raça para poder mostrá-la e honrá-la, porque ela é um símbolo da sinofilia mundial. e para os árbitros que apreciam um pouco mais essa raça nas exposições, nos grupos, que olhem, é uma raça muito difícil de ser criada, é difícil de termos um cão muito bonito, muito exposto. Então, quando nós vemos um molosso, digo, um sinopolitano, mas qualquer molosso de forma geral, um fila brasileiro, um mastife, um bull mastife, um dogue de bordô, vamos prestigiar, porque não é fácil ter um molosso em estrutura condizente para poder brigar com outros cães. O grupo, o segundo grupo, não é feito só de raças, de outras raças. Vamos olhar e prestigiar os molossos. Muito obrigado pela presença de todos.